E ainda bem que ela está quietinha Gente, olha isso Aqui na escola Uma coruja veio voando E se enroscou na linha de pipa Olha como é complicado o uso da linha de pipa Para os animais Agora a Mari Está aqui resgatando a coruja Vamos lá, vamos tentar resgatar a corujinha Que ficou presa aqui na linha de pipa Isso Olha lá gente Como é importante conscientizar as pessoas Sobre o uso da pipa Muitos animais acabam morrendo Aí conseguiu retirar Olha que legal Começamos amanhã salvando a coruja Aqui a gente vai mostrar para as crianças Para ir conscientizando Sobre o uso da linha de pipa O uso do cerol Na hora que a gente soltou Ela foi Tipo assim Ela foi Sentindo o chão Aí depois a tia Cida mexeu Aí ela voou E foi lá para cima Naquela ponta Lá na secretaria E ali ela ficou E na verdade a gente teve que pegá-la de novo Colocar na caixa Que o pessoal da GCM Vinha e iria vir buscar Aí depois que eles levaram ela Aí a gente não sabe O que aconteceu Porque eles foram acionados Justamente por isso Porque ela não estava voando Ela ficou com a asinha Assim machucada Então estava dificultando As meninas entrarem em contato O biólogo ligou Falou que tinha que pegar Colocar na caixa Para que eles viessem buscar Uma coisa E aí E aí